Eu sou Deus dos Deuses Eu sou Deus dos Deuses A Ele a honra e a glória A Ele a honra e a glória A Ele todo louvor Sou eu quem controla o tempo Que acalma o vento Que domina o mar Sou eu que traço os limites De tudo o que existe Eu sou eu que permito a guerra Que chacoalho a terra Pra mostrar que eu sou eu O Senhor do Universo Que domina o céu Eu sou aquele que está sentado Acima do trono De tudo o que existe Só eu sou o dono Disfarço que fiz e torno refazer Eu mando e desmando Eu tenho todo o poder Eu sou o Senhor desse tempo Eu sou o dono do tempo Abaco e exalto porque eu sou Aquele que mandou Moisés do Filho a Faraó Abate reino, se constrói outro reino do pó Levanta morro do sepulcro já apodrecido E faz exército vencer já estando vencido Eu sou juiz, sou general, advogado Sou eu Marche nessa terra Pois eu sou o Deus Eu sou O Deus que te sustenta Eu sou O Deus de pisamento Eu sou O Deus da provisão Eu tenho a tua família Na palma da minha mão Sou eu Que abato os inimigos Sou eu O Deus do impossível Sou eu Então ouve o meu nome Deixa que da tua vida cuido eu Se preocupe então somente em me adorar Deixa que o resto eu vou providenciar Se preocupe então somente em me adorar Deixa que o resto eu vou providenciar Se preocupe então somente em me adorar Deixa que o resto eu vou providenciar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa aqui o resto eu vou providenciar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa aqui o resto eu vou providenciar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa aqui o resto eu vou providenciar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa aqui o resto eu vou providenciar Eu sou o Deus que te sustenta Eu sou o Deus de livramento Eu sou o Deus da provisão Eu tenho a tua família na palma da minha mão Sou eu que abato os inimigos Sou eu, Deus do impossível Sou eu, então ouve o meu nome Deixa aqui da tua vida cuido eu Se preocupe tão somente em me adorar Deixa aqui o resto eu vou providenciar Se preocupe tão somente em me adorar Deixa aqui o resto eu vou providenciar Se preocupe tão somente em me adorar Deixa aqui o resto eu vou providenciar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa aqui o resto eu vou providenciar Deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar